A gente falou um pouco antes, acho que foi antes de começar a gravar, do teu documentário, né, que saiu, né, que tá no YouTube também, não tá? Tá, tá no YouTube. Tá no YouTube, eu vou até pedir também pro pessoal, quando for editar, colocar na descrição desse vídeo aqui o link do documentário, né, pessoal assistindo, né, porque tem muita história bacana lá também, né, tem as fotos, né, de tudo isso, né, e como é que foi gravar esse documentário, foi legal assim, curtiu? Foi muito legal, foi exatamente assim, eu fui gravar no sul, em Santa Catarina, ou melhor, mais precisamente em Itajaí, você lembra no começo do nosso papo eu falei de um trio de baterias que eu escrevi? Lembro, lembro. Eu fui gravar esse trio de baterias, eu fui gravar esse trio de baterias e o engenheiro de som, que era o dono do estúdio, começou a escutar minhas histórias, eu contando, não sei pra quem, a roda de conversa, ah, porque eu toquei, fiz isso, não sei o que, ele falou, Ô, Jota, você não quer, não quer fazer um documentário? Gostaria de fazer um documentário com você, falei, eu, porra, tudo bem, se quiser conta as historinhas aí, e no fim ficou, porque ele é um puta cineasta, né, ficou maravilhoso, cara, e eu falei, poxa, esse cara não sou eu. Mas é muito bacana isso, né, de registrar, né, Jota, porque, por exemplo, a gente tava, eu tava pesquisando muita coisa sobre compositores antigos, assim, né, que a gente vai fazer, amanhã, inclusive, a gente vai ter um podcast aqui com o Zeca, o Zeca Pagodinho, né, então você imagina quantas histórias que não tem, né, e aí a gente foi pesquisar muitas histórias, só que tem pouquíssimos registros, por exemplo, do Beto Sem Braço, por exemplo, tem poucas histórias dele ali, tem poucas imagens dele, né, então, hoje em dia, ainda bem que a gente tem, esse trabalho da internet, né, pra poder documentar tudo isso, né, porque vai ficar eternizado, assim, pra quem quiser ver gerações futuras, vão ter acesso ao seu documentário, a esse papo nosso aqui, né, isso é tão bacana, né, de guardar essas memórias, né, que quantos artistas não passaram aí que tem pouquíssimas histórias, músicos, né, tão, que já se foram, que deixaram praticamente nada documentado das histórias deles, né, que bacana que fizeram isso, e foi esse rapaz do sul, então, como é que é o nome dele esse que fez o documentário? Marcelo, é, Marcelo, ai, perdão, Marcelo, esqueci o sobrenome. Marcelo, a gente vai deixar na descrição também, aí tá lá no, vou deixar o link pra galera assistir, e quem quiser, inclusive, seguir o Jota, apesar que ele posta pouca coisa no Instagram, né, não mexe muito, né? É, de vez em quando uma partitura ou uma gravação. É, sigam ele lá também, gente, sigam ele lá também. Tem alguma história, Jota, que a gente não contou, que você queria contar, assim? Que é legal pra galera saber? São muitas, né? É, eu tô aqui, você me pegou de surpresa. Eu fico pensando isso, né, porque quantas histórias você já não passou nesses, quantos anos de carreira já tem na música? 60, 62 anos, 62 anos, se eu comecei em 61, 1961, são 62, 63 anos de música, por aí. E olhando pra trás, assim, qual o sentimento, assim, de tantos anos na música, conquistou tudo que queria conquistar, assim, é um sentimento de realização, assim, olhando pra trás? Sim, claro, eu acho que qualquer pessoa não pode chegar num ponto da vida e olhar pra trás, puxa vida, eu não fiz nada, todo mundo fez. Sim. Todo mundo fez, todo mundo fez. Você foi, de repente, uma pessoa simples a vida inteira, lógico, você foi um grande cara, com certeza, eu falo, tô meio arrepiando. Todo mundo, ninguém pode pensar, puxa, eu não fiz, claro que fez, todo mundo fez, todo mundo. Todo mundo foi importante pra alguém, né, todo mundo teve uma parcela, né. Todo mundo foi importante, foi importante, com certeza, pra alguém, pra muita gente, né, isso aí. Mas eu, curiosamente, assisti um filme engraçadíssimo de um cara que volta 30 anos atrás e se vê criança. Sim, legal. Eu até comentei com a minha mulher, olha só, eu sempre imaginei me ver voltando em Presidente Prudente, na boate que eu tocava vibrafone com 13 anos de idade, eu só queria me ver tocando. Eu ia olhar e falei, puxa vida, que porcaria. Que coisa. E tem uma coisa também que chama a atenção, que o Jotinha, sem dúvidas, é um das figuras da música mais querida, assim, por todo mundo, assim, né. Todo mundo fala bem de você, todo mundo gosta de você, todo mundo, seja alguém mais da velha guarda, seja alguém da nova guarda, digamos assim, né, galera mais nova. Todo mundo te ama, assim, né, e isso é muito legal, né, porque, assim, acho que isso é uma coisa importante que a gente deixa, né, é esse sentimento de, poxa, deixei uma mensagem positiva no coração das pessoas, né. Você sempre teve esse cuidado, assim, de, pô, de fazer as amizades, de ser uma pessoa, uma pessoa de bom trato ali, né. E mais ainda, que eu toquei com o Djavan, né, em 77, eu tocava com o Djavan num quarteto. Sim. E eu lembro que o Djavan, falou, Jota, o importante é você deixar um rastro bom. Eu falei, é, isso aí, maravilha. O Djavan falava isso pra você? Falou. Caramba, que legal, né. Ela, assim, falou num geral, né, eu acho que a gente tem que deixar um rastro bom. Só isso. Eu acho que sucesso ou qualquer outro tipo de coisa não importa. O importante é o rastro, as suas pegadas que você vai deixar. Elas têm que ser nítidas e boas, né. Você vê, assim, poxa, isso aqui é legal seguir isso aí, né. Então, eu acho que é o que todo mundo, né, que todos nós, né, a gente quer fazer, né, deixar um registro, um rastro bom, né. Sim, é uma mensagem positiva aí, né. Isso aí, isso aí. Jota, ó, é sempre uma honra incrível conversar contigo. Poxa vida, que já acabou. É história demais pra gente contar, né, e eu fico até pensando isso com a galera, tipo, quantos podcasts a gente não teria que fazer pra contar todas as histórias, né. Eu acho que todo mundo tem, muita história, né. Todo mundo. E é bacana, porque, assim, você vê que a gente, seguindo a ordem ali cronológica, a gente teve que pular uma época, porque é muita história da época da MPB, assim, tem muito artista que você acompanhou, que a gente não citou, né, mas... É muito artista. Praticamente, ainda... É...